O Cinturão de Van Halen é uma região onde ocorrem vários fenômenos atmosféricos devido a concentrações de partículas no campo magnético terrestre, descobertas em 1958 por James Van Halen, que elaborou um experimento de raios cósmicos embarcado na sonda americana Explorer 1, lançada em janeiro de 1958. As radiações de Van Halen não ocorrem, salvo em raras exceções, nos polos, e sim na região equatorial. Estas formam dois cinturões em forma de anéis, com centro no Equador. O mais interno se estende entre as altitudes de 1.000 e 5.000 quilômetros, sua intensidade máxima ocorrendo em média aos 3.000 quilômetros. Consiste de prótons altamente energéticos, que se originam pelo decaimento de nêutrons produzidos quando raios cósmicos vindos do espaço exterior colidem com átomos e moléculas da atmosfera terrestre. Parte dos nêutrons é ejetada para fora da atmosfera e se desintegra em prótons e elétrons ao atravessar esta região do cinturão. Essas partículas se movem em trajetórias espirais ao longo de linhas de força do campo magnético terrestre. O segundo cinturão, que fica situado entre 15.000 e 25.000 quilômetros, contém partículas eletricamente carregadas de origem tanto atmosférica quanto solar. São principalmente uns hélio trazidos pelo vento solar. As partículas mais energéticas deste são elétrons cuja energia atinge várias centenas de milhares de elétrons volt. Os prótons são muito menos energéticos do que os do primeiro cinturão, porém seu fluxo é mais intenso. Via de regra, não existe entre os dois cinturões uma delimitação, eles fundem-se em altitudes variáveis. Durante os períodos de intensa atividade solar, grande parte das partículas eletricamente carregadas vindas do Sol consegue romper a barreira formada pelos cinturões de radiação de Van Hallen. Ao atingir a alta atmosfera produzem os fenômenos de auroras polares e as tempestades magnéticas. Resumindo ou recapitulando. Um cinturão de radiação refere-se a uma camada de partículas carregadas e energéticas que é mantida pelo campo magnético do planeta ao redor do planeta. O cinturão de Van Hallen refere-se especificamente aos cinturões de radiação ao redor da Terra. O cinturão de Van Hallen é um cinturão de radiação intensa na magnetosfera composto de partículas carregadas energéticas presas pelo campo magnético da Terra também, um cinturão semelhante em torno de outro planeta. O cinturão de Van Hallen é uma das duas regiões de partículas carregadas de alta energia ao redor da Terra, a região interna centralizada a uma altitude de 3.200 quilômetros e a região externa a uma altitude entre 14.519 mil quilômetros. O que são os cinturões Van Hallen? Os cinturões de Van Hallen, também chamados de cinturões de radiação de Van Hallen, são dois grandes toruzes de partículas carregadas ao redor do planeta, mantidas no lugar pelo campo magnético da Terra. Os cinturões de Van Hallen existem por causa de pontos cegos no campo magnético da Terra causados por sua compressão e alongamento do vento solar. O campo magnético da Terra serve como um espelho magnético, saltando partículas carregadas para frente e para trás ao longo de linhas de força que se estendem entre os polos magnéticos norte e sul. Os cinturões de Van Hallen estão intimamente associados à aurora boreal e à aurora austral, belas cortinas de partículas carregadas visíveis em locais na superfície da Terra, onde cinturões de Van Hallen se cruzam com atmosfera superior. As correias Van Hallen também são relevantes para os satélites e as estações espaciais em órbita, que devem evitar as correias devido aos danos que suas partículas carregadas causariam. No final do século XIX e início do século XX, vários cientistas, Karl Stammer, Christian Birkela e Nicolas Christophilos, especularam sobre a possibilidade de um cinturão de partículas carregadas em torno da Terra, mas não foi até 1958, quando sua existência era confirmada por alguns dos primeiros satélites americanos, Explorer 1 e Explorer 3. Os projetos foram liderados pelo Dr. James Van Hallen, da Universidade de Iowa, após o qual os cinturões foram nomeados. O Explorer 1, uma sonda espacial de 14 quilogramas, foi lançada para o Ano Geofísico Internacional, e os dados científicos que ele retornou sobre o espaço imediatamente fora da atmosfera da Terra foram inestimáveis. As correias de Van Hallen foram descobertas inicialmente quando o equipamento de detecção de raios cósmicos nos satélites ficou temporariamente morto, sobrecarregado pela radiação local. Existem duas correias Van Hallen distintas, a correia Van Hallen interna e a correia Van Hallen externa. O cinturão de Van Hallen interno, estendendo-se de 0,1 a 1,5 raios terrestres da superfície, consiste em prótons altamente carregados, capazes de penetrar até 1 milímetro de chumbo e danificar os astronautas e os equipamentos espaciais. O cinturão externo de Van Hallen, localizado entre 3 e 10 raios terrestres da superfície, com sua maior intensidade entre 4 e 5 raios terrestres, consiste em elétrons energéticos. A fonte das partículas energéticas varia de acordo com a correia. As correias internas de Van Hallen consistem em produtos de decomposição dos impactos dos raios cósmicos na atmosfera superior, enquanto as correias externas de Van Hallen são produzidas a partir de influxos de partículas carregadas de tempestades geomagnéticas, que são produzidos pela influência do Sol nos campos magnéticos da Terra. Por que estudar os cinturões de radiação? Compreender o ambiente da cinta de radiação e sua variabilidade é importante por dois motivos. Primeiro, avança o conhecimento fundamental da física sobre os processos espaciais, em segundo lugar, permitirá a mitigação do clima espacial em áreas de design e operações de espaçonaves, planejamento de missões e segurança de astronautas. Esses processos de aceleração de partículas se aplicam não apenas aos cinturões, mas a outros objetos e eventos em todo o sistema solar e universo. O clima espacial pode alterar a dose de radiação ionizante em voos de aeronaves polares, desativar satélites, causar falhas na rede elétrica e interromper os sinais do sistema de posicionamento global, televisão e telecomunicações. Compreender a ciência do clima espacial pode levar a uma capacidade de previsão, o que permitirá um melhor gerenciamento e proteção de tecnologias espaciais ou afetadas. Cinturão de Van Halen – História Duas faixas gigantes de radiação, conhecidas como cinturões de Van Halen, ao redor da Terra foram descobertas em 1958. Em 2012, observações das sondas de Van Halen mostraram que um terceiro cinturão às vezes pode aparecer. Gigantes faixas em forma de rosca de partículas carregadas magneticamente e altamente energéticas cercam a Terra. James Van Halen, físico da Universidade de Iowa, descobriu esses cinturões de radiação em 1958 após o lançamento do Explorer 1, o primeiro satélite dos Estados Unidos. Os cinturões de radiação foram finalmente nomeados em homenagem a ele. O experimento de Van Halen no Explorer 1, lançado em 31 de janeiro de 1958, teve um experimento simples de raios cósmicos que consistia em um contador Geiger, um dispositivo que detecta radiação, e um gravador. Os experimentos de acompanhamento em três outras missões em 1958, Explorer 3, Explorer 4 e Pioneer 3 estabeleceram que havia duas faixas de radiação circulando à Terra. Embora as observações tenham continuado por décadas, nosso conhecimento dos cinturões tornou-se mais aprimorado quando as sondas Van Halen foram lançadas em 2012. Eles descobriram que os cinturões eram mais complexos do que se imaginava anteriormente. As sondas mostraram que o formato das correias depende de qual partícula está sendo estudada. Eles também descobriram informações sugerindo que há menos radiação do que se imaginava em certas partes dos cinturões de Van Halen, o que significa que naves espaciais e humanos não precisariam de tanta proteção contra a radiação se estivessem viajando naquela região. No 60º aniversário do Explorer 1, a NASA disse que os estudos sobre os cinturões de Van Halen são ainda mais importantes hoje. Nossa tecnologia atual é cada vez mais suscetível a essas partículas aceleradas porque mesmo um único golpe de uma partícula pode perturbar nossos instrumentos e eletrônicos cada vez menores, disse David Siebeck, cientista da missão Van Halen Probs no Goddard Space Flight Center. Van Halen não detecta nenhum centro de voo espacial Goddard, da NASA em Maryland, em um declaração de 2018. À medida que a tecnologia avança, torna-se ainda mais premente entender e prever nosso ambiente espacial. No próximo episódio, vamos desta vez juntar 10 fatos e curiosidades sobre o planeta Júpiter, o gigante gasoso, será que ele foi um Sol que fracassou? Até a próxima! Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.